Vamos assistir então o vídeo reclamação? Coloca pra nós, posto em frente a uma garagem no jardim Ipanema Dá complicação ao morador Pode soltar pra nós, vamos lá Tá aí então, cadê o poste? Quero ver Olha o poste aí, dando problema, dor de cabeça ao morador Tem até uma marca de pneu ali, que é uma curva que ele é obrigado a fazer Obrigado a fazer essa curva e não tem que guardar o carro É o posto sendo colocado Eu já tô sabendo de uma história aí que é caro mudar o posto de lugar Mas, puxa vida, sabe que vai construir? Sabe quanto? É, 5 mil quase Meu Deus do céu, 5 mil reais pra mudar o posto de lugar Olha só Bom, reclamação então do morador Lá do bairro, né O bairro que fica aqui em Piracicaba com esse posto Aí o morador tá reclamando porque acaba atrapalhando, né Jardim Ipanema Jardim Ipanema Qual que é a resposta, Maria? A resposta da CPFL Paulista diz que nunca instala postes em frente a garagens Ou no meio do leito de vias O traçado dos postes da rede de distribuição de energia elétrica É feito de acordo com o projeto fornecido pelo poder público, prefeituras Ou pela empresa responsável pelo empreendimento O lançamento do loteamento, no caso As regras para o reposicionamento de postes que não oferecem risco à segurança Mas que precisam ser reposicionados por conta de mudanças de traçado de ruas Ou alterações nos projetos arquitetônicos de imóveis São determinados pelo órgão regulador do setor elétrico A Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anatel A cobrança do serviço é autorizada pela Resolução Normativa 414-2012 Artigo 102, incisos 13 e 14 O custo para o deslocamento do poste que engloba as taxas de empresa, de telefonia e TV a cabo É de responsabilidade do solicitante O valor varia de acordo com as obras necessárias, com os equipamentos suportados pelo poste Solicitações de inspeção de postes, lâmpadas e qualquer equipamento de rede elétrica Podem ser feitas pelos canais de relacionamento da empresa Como o site www.cpfl.com E pelo e-mail paulista.cpfl.com.br Ou ainda pelo telefone 0800 010 1010 Essa ligação é gratuita Pois é, no caso o emulador vai ter que arcar com essa retirada aí, viu? E se for aí, de acordo com o que a gente falou, né? Tiver aí o cabeamento também, TV a cabo, né? Internet e mais equipamento aí da CPFL Vai ficar caro a transferência desse poste Infelizmente ele colocou a resposta que veio como se Primeiro veio o poste e depois veio a garagem, né? Parece que foi isso, não foi? Exatamente Nunca faz o poste a frente da garagem Então isso a gente compreende que primeiro foi colocado o poste e depois foi feita a garagem Eu acho difícil o morador fazer Vou fazer aqui, tem um poste, vai ficar super bem aqui minha garagem Eu acho difícil isso, né? Agora como é que prova? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Infelizmente a resposta faz com que o morador arca E ele pintou o poste, pintou a calçada, pintou o poste, né? Faz com que o morador acaba tendo prejuízo aí se for mexer no poste, né? Foi o vídeo reclamação de hoje Música Música Música